Eles estão na posição das máscaras sociais que o ego assume para se colocar. No meio está o amor. O ego apoiado na dimensão do espírito que é claridade que é sem telha de vida. Nem as prepotências, nem a impotência. A potência. Temos poder, por que não temos? Nós não podemos. Eu não sou ninguém, eu não valho nada. Eu não sei, eu sou um zero à esquerda. Isso é pseudo-humildade buscando elogio. É orgulho. Quando vocês ouvirem alguém dizer assim, eu não valho nada, sou um pé de capim. Isso é alguém que usa o complexo de inferioridade por culpa e está procurando ser incensado. Assume essa posição da vitimização. Ah, eu sou um coitadinho. Enquanto que o outro assume a posição do mártir. Eu vou salvar todo mundo. Todos os dois são máscaras sociais. Porque o mártir, ele não sequestra as vítimas para salvá-las. Porque ele formula vítimas para poder agenciar o salvamento delas. São dois tipos de manifestações psicológicas distônicas. que revelam orgulho nos dois extremos. Todos os dois são orgulhosos. Se esse aqui, que não vale nada, se você der uma cordazinha nele e ele não se trabalhar o orgulho, ele logo passa para cá. Já não viram essa história? Aquela pessoa que era silenciosa e tudo. De repente ganhava um poder, aí virava um oficial nazista. É, que você olha assim, engraçado, fulano na universidade, ele era tão assim, né? Um mirro de, e agora que ele está no cargo, virou político, engraçado. Ou ocupou o cargo da direção do sindicato, ele é um déspota. Continua orgulhoso. São duas formas de orgulho. No meio, o caminho do meio, revela o equilíbrio. A amorosidade faz com que eu assuma o poder e não busque numa pseudo-humildade de que eu não valho nada. Não, eu não sei cozinhar, eu sou um... A pessoa sabe cozinhar, mas ela diz, eu não sei cozinhar, coitado de mim, eu faço uma gororoba. Quer dizer, é mentira. Ela pode dizer, não, eu sei cozinhar muito bem, eu faço um arroz com piqui inigualável. Ninguém consegue fazer um igual, porque eu me aperfeiçoei. Ela tem essa virtude. Ela não precisa dizer, eu sou a melhor cozinheira de Goiás. Não, ela sabe que ela faz o arroz de piqui muito bem. Ela não precisa ser a melhor chefe do país. Então, essa pessoa, ela sabe do seu poder e ela assume o que ela é. Quando disseram Jesus, tu és mestre, eu não sou mestre de coisa nenhuma, eu sou um pé de capim. Não, Jesus disse, sou, certo e bem, eu sou. E para isso nasci. Gente, isso é humildade, porque a gente pensa que humildade é esconder a realidade. Então, você é um bom professor, tem um bom manejo de turma, consegue fazer um bom link com seus alunos, consegue uma boa relação de empatia. É uma pessoa que é eleita para ocupar os espaços de homenagem na conta de Paranifo. Como é que você vai dizer que, não, você só sabe falar, que você ensina uma matériazinha, que você não vale nada. Não, eu sou uma pessoa que, um educador, eu tenho consciência de que eu sou um educador. Você não precisa dizer que você é um Paulo Freire, mas você pode assumir que você é um educador. Isso é humildade. Fugindo dos dois extremos, porque essa postura, que aliás, ela comparece muito no movimento espírita, de você declinar de assumir aquilo que você é, revela orgulho. Porque o humilde, ele sabe da posição dele. Ele sabe daquilo que ele é capaz e daquilo que ele não é capaz. Ele sabe da sua potência, mas a sua potência é exercida com amorosidade. Não é para oprimir ninguém e não é para se esconder como um verme. E a pessoa assume o que ela é. Essa posição, essa postura, faz que a pessoa tenha uma relação densa. E ela tenha uma boa autoestima. Porque ter uma boa autoestima, não é eu dizer para mim mesmo, dentro do grupo, não. Eu sou a pessoa, o máximo, eu sou o cara. Eu sou a mulher. Não, não é isso. Isso não é autoestima. A autoestima, a gente pensa que a pessoa não pode ter falha nenhuma. A gente confunde autoestima com perfeição. Gente, autoestima é a gente poder dizer, olha, eu sei jogar um tênis incomparavelmente. Mas no volante, eu reproduzo um gênero. Vou muito mal. Eu não consigo dirigir direito. Eu sou uma pessoa muito ruim. Engraçado, eu não tenho controle motor para lidar com o carro. Mas quando é uma raquete de tênis, tênis de quadra, eu sou realmente muito bom. Já ganhei essa competição, ganhei essa outra competição. A pessoa não está se elogiando, ele está mostrando o que ele é. Você veja o balanço que ela faz. Isso é uma pessoa que tem autoestima. A pessoa que tem autoestima, ela sabe o que está bom nela e o que não está e os seus limites. Uma pessoa que tem autoestima não é aquela que está tudo bem, não. Ela diz, olha, eu estou indo bem, mas nesse ponto aqui eu estou precisando melhorar. Nesse outro aqui eu consegui avançar, estou indo legal aqui. Esse outro aqui eu nem me preocupo, consegui realmente, que até eu me assusto. Isso é uma pessoa que tem autoestima. A pessoa que tem autoestima, bem querer, auto amor, ela reconhece os seus pontos cegos e pontos que ela não conseguiu ainda decifrar. Ela diz, eu não sei como é que eu não consigo resolver esse problema da minha agressividade. É interessante, eu sou uma pessoa dedicada, mas se a pessoa pisar na bola comigo, eu sou às vezes cruel, a minha agressividade chega ao raio da crueldade. Isso é uma pessoa que tem autoestima. Ela não está dizendo que é bom ser agressiva e ser cruel, não. Ela está dizendo que ela se ama, que ela está se trabalhando, que ela ajuda as pessoas, mas que quando as pessoas não sabem reconhecer a ajuda dela ou pisam na bola com ela, se demonstram, por exemplo, ingratos e tudo, ela fica agressiva e às vezes raia na crueldade. E que ela não gosta disso dentro dela. Essa é uma pessoa que tem autoestima. Então, meus amigos, nós precisamos fazer essa correção de rumo. Nós trazemos habilidades do passado, precisamos reconhecer. Outro dia eu vi um rapaz, nunca tinha aprendido a cozinhar com ninguém. Em casa, os serviços domésticos eram feitos de cozinha pela mãe, e ele nunca, e ela nunca teve nenhuma titulação, nenhuma habilidade maior, mas ele, desde criança, foi se aproximando da cozinha e cozinhava como ninguém. O que ele toca fica gostoso. E ele não sabia, era um ponto virtuoso, mas cego, ele não sabia de onde tinha vindo aquilo. Ele disse, Alberto, só reencarnação. Em casa, ele teve uma frustração afetiva e se fechou para os relacionamentos interpessoais e ficou trabalhando na cozinha de um castelo por 40 anos, cozinhando. Então, ele disse, engraçado, ele é um homem. Eu desenvolvi essa competência na posição de uma mulher, e semana passada, ele me dizendo, eu fui a um restaurante famoso em Belém, cuja culinária é de alto nível, de nível internacional, e eu comi um bacalhau. Alberto, na semana seguinte, eu fiz um bacalhau igual. Porque eu provo uma comida e eu sei todos os ingredientes que tem nela. Eu tenho essa habilidade. Agora eu descobri, eu era um chefe e não sabia. De fato, ele tem essa habilidade. Isso é autoestima. Mesmo sabendo que ele tem um dom, sem saber de onde vem, depois descobre. Isso é autoestima. Ele não está dizendo que ele é um chefe internacional. Ele é um chefe do piniquim. Que dá conta de cozinhar bem e a parentela toda reconhece isso. Agora ele vai dizer que não conhece, que ele não vale nada, que ele só queima as coisas, que às vezes ele acerta. Não. Como tem gente que às vezes não tem informação na área musical, não frequentou nenhum conservatório, nenhuma academia de música, mas ouve e consegue distinguir todos os instrumentos de uma orquestra. Naturalmente, tem uma habilidade para perceber a harmonia. É uma habilidade que o Espírito trouxe. Isso é competência. E a pessoa, quando reconhece isso, isso não é enaltecimento. Isso não é egolatria. Isso é autoestima. Então, ao lado do complexo de inferioridade e de superioridade, nós temos as almas que se apropriam do seu próprio poder e manifestam-se no mundo com a capacidade de ir amando a si própria, tendo uma boa autoestima, consegue ter uma boa relação com os seus interlocutores. Alberto, sobre o sucesso, como dar-lhe concretude para conosco e os nossos filhos? No livro Um Sentido para a Vida, de Vitor Frankel, o sucesso adquire-se naturalmente, buscando-o de forma natural. Explique um pouco melhor. Obrigada. O sucesso é consequência, não é causa. Quem procura o sucesso, diz Vitor Frankel, não acha. Quem procura a felicidade, não acha. Mas quem encontra o amor, acha a felicidade, acha o sucesso. Esse parece um jogo de palavras, mas não é. O sucesso é uma consequência, é um epifenômeno decorrente de alguém que está centrado no sentido da sua vida existencial. Quantos de nós se descobre que estava fora do seu rumo e faz o reitineramento da sua caminhada, e diz, agora eu me encontrei. E tudo flui. E antes não fluía, encrencava ali, encrencava acolá. Às vezes a pessoa tinha até um bom retorno material, mas estava angustiada, apática, entediada. Mas na medida que ela faz o reitineramento profissional, flui. Ela se sente melhor. Às vezes, economicamente, ela ganha menos. No entanto, ela é feliz. Não tem o sucesso material que tem lá, mas tem o sucesso espiritual aqui, fazendo o que precisava ter feito. É o sentido existencial. Então, Victor Frankl diz, como diria a Madre Teresa de Calcutá, eu nunca pensei em termos de multidão, eu acredito no relacionamento pessoa a pessoa. Então, Jesus, vivendo num espaço tão pequeno como a Palestina daquela época, andando naquelas circanias, ele multiplica-se em todos os territórios e em todos os tempos, demarcando como consequência da sua vida bem vivida os frutos sazonados da amorosidade, da compaixão, do perdão, da humildade, da ternura. Então, quando nós procuramos o sucesso, ele nos escapa. Mas quando nós nos encontramos e encontramos a nossa vocação, assumimos o nosso sentido existencial, o sucesso, ele é inevitável junto com a felicidade. Então, o problema não é conseguir sucesso e conseguir a felicidade. O problema, desafio, é aprender a amar. E para aprender a amar, precisa se encontrar. Marque o encontro com você e comece a viagem do autoconhecimento. E use como espelho as relações interpessoais. Avalie-se como você é a partir do outro. E não esqueça o que propõe Santo Agostinho. Dê muita atenção para a posição dos inimigos. Os encarnados ou os obsessores. Os obsessores não poupam. Ele diz para você tudo o que um amigo não consegue dizer. O amigo vai, ah, sei o que, põe panos quentes, disfarça. Tem pudor, mas o inimigo, escrachadamente, ele diz o que tu tens e exagera um pouco, o que é bom, porque tu toma um susto e tem que te olhar. A família é a principal sala de espelhos. Vai ao encontro do amor te conhecendo, vendo-te através da família. Especialmente com aquele que representa a tua encrenca. Que às vezes é a avó. Que vem e te malha. Excepcionalmente. Porque normalmente as avós são, como diz uma amiga, abestalhadas. Fazem tudo o que o neto quer. Mas lá, pelas tantas, tem uma avó inimiga. E ela vai em cima daquele neto e furimba aquele neto. Metralha aquele neto com uma regularidade de dois dias. Ela deixa um armistício de um dia. Passou o segundo dia, ela vem e faz observações. E o neto diz, engraçado, o meu obsessor reencarnou. É a minha avó. E é. Às vezes é o obsessor mesmo. Mas ele também é o dela. É recíproco. Porque ele devolve para ela bombas que explodem naquela senhora. Que já está suficientemente protegida e que nem ouve. Não ouve porque não tem ouvido mesmo e não ouve porque não quer. Tem uma surdez seletiva. Mas a língua dela é afiada. Ela vai e diz. É um espelho translúcido que te mostra de corpo inteiro. Tem espelhos que são pequenininhos, que te mostram só uma parte do corpo. Às vezes é o pai, a mãe. Às vezes é o irmão que te gosta muito. Aí ele fala de ti, só um pedacinho de ti. Mas tem um outro irmão que te desnuda por inteiro. Ele te olha do fio de cabelo à ponta do dedão do pé. Do ponto de vista emocional, espiritual, psicológico. E ele te revela. E ele te dá feedbacks que são petardos. Que tu podes aproveitar para poder fazer o movimento do autoconhecimento. Para poder fazer o autoencontro. E para poder descobrir-te amando. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se ama. Ninguém ama o desconhecido. Eu não amo o outro que passa pela minha via, pela minha porta, da minha existência, sem me vincular com ele. O samaritano parou, olhou, se encheu de compaixão, estabelecendo um laço. Faz-lhes os atendimentos de forma imediata, com óleo, vinho. Oferece a sua montaria e vai à hospedaria e passa uma noite com ele. Amor nasce da convivência, meus amigos. Aquilo que eu acho que é o amor à primeira vista, é um amor à quinta, décima vista. Bem como o ódio, que surge graciosamente. Ele vem das entranhas de múltiplas vivências, conflituosas. Logo, autoencontro, para que possamos aprender a amar. E quando nós aprendemos a amar, mesmo que o inimigo esteja próximo, como uma avó, como um irmão, como um pai, como um filho, você terá encontrado a felicidade. Você terá tido um sucesso desenvolvendo o seu papel de pai, o papel de irmão, o papel de neto. Porque você está fazendo o que precisa ser feito naquele relacionamento interpessoal dentro da constelação familiar. E você, quando faz isso, pasmem. Fiquem pasmados. Você não consegue fazer isso seletivamente. Quando a gente aprende o exercício da amorosidade, ela vai se generalizando. Você não consegue ficar bem só com alguém. Aí você vai com o vizinho de porta, Você vai no elevador com o vizinho, que às vezes é agressivo, do apartamento de cima ou de baixo. E você tem a mesma disponibilidade para exercer uma relação de fraternidade. Esse amor, ele vai se generalizando. E vai ganhando contorno de divinitude, como uma luz que se acende. E ela não é unidirecional. Ela explode em todas as direções, multifárias, se expressa e vitaliza, iluminando todos os cantos e a todos. Isso é o que Victor Frankl nos traz na sua obra memorável, em busca do sentido. Aquele que aprende a amar, encontra o resultado do sucesso e da felicidade como mera consequência. A última pergunta pelo nosso horário. Avisando também que após a conclusão dessa resposta, nós teremos a nossa prece de encerramento. Alberto, como diferenciar uma atitude de negação diante de um problema e uma atitude de falsa aceitação? A negação é quando eu não reconheço para o outro e para mim mesmo algo que me machuca tanto e que eu me protejo. Eu vivi uma experiência dessa ordem. Eu fui dizer a um amigo que ele tinha câncer terminal. E ele precisava saber porque ele precisava agenciar alguns procedimentos de natureza jurídico-civil que envolvia uma pessoa que lhe era dependente e que se ele desencarnasse sem tomar aqueles procedimentos, as coisas iam ficar muito complexas. E eu fui elegido pela família a fazer isso. Eu não sei porque o pessoal me elege para essas tarefas. Se alguém morre, parece que eu sou agente funerário. Olha, vai lá, é tu. Quando eu chego, o povo já começa a ficar com medo, porque alguma notícia parece mau agouro. E aí eu fui eleito. Aí eu fui. Ele estava esperando o resultado do exame, ele já estava terminal e negava a sua doença. E eu então, filho, levantar e a 30 centímetros, olho no olho, eu disse, o exame deu positivo, deu câncer. E me emocionei porque eu estava dizendo para uma amiga, eu não estava dizendo para um cliente, indiferentemente, que eu tinha conhecido há pouco tempo, era uma pessoa muito querida. E me emocionei porque sentia a dor dele poder ter que acolher essa realidade. E que a desencarnação era inevitável e ele estava num movimento de resistência, que era naturalmente denunciador de alguma encrenca que ele tinha do passado. Eu me emocionei, o abracei, desci, os familiares todos me aguardavam. Eu disse, que tal, você disse? Eu disse, eu disse. Aí o pessoal subiu, satisfei, quando chegou lá, parece que não tinha dito nada. Aí o pessoal disse, tudo de certo isso. Eu disse, mas eu acho que ele não quer ouvir. Negação é isso. A mãe, diante do atropelamento do filho de oito para nove anos, a carreta passou por cima do filho numa rua de Belém do Pará. E a mãe debruçada sobre o corpo do filho, naquele sol escaldante de Belém do Pará, naquele calor medônio, o filho ali jogado, a multidão em torno, esperando o Instituto Médico Legal. E ela acariciava a cabeça do filho e dizia, meu filho, acorda, já está na hora de ir para a aula, meu filho. Acorda. E fazia a carinha, não derramava uma lágrima. Estava negando. A dor, quando é muito grande, a natureza é tão bela, ela estabelece esses mecanismos protetivos. Eu nego. Eu não nego porque eu sou mau, eu nego porque eu não dou conta. Nós não podemos violentar alguém, dizer, nascente, morreu. Isso é uma violência maior do que viajar com ele na maionese. Ele vai acordar, ele vai para a aula, espere mais um pouco, ele está com sono profundo. Terapeuticamente, a abordagem com essa mãe é essa. Não adianta chegar nela e dizer, aceite, ele morreu, é inevitável, aceite a morte, ele vai continuar vivo, é o espírito agora. Para essa mãe não adianta isso, dizer isso. Para essa mãe dizer, ele está dormindo, mas ele vai levantar. Agora você precisa repousar um pouco, venha cá. Esse é o atendimento da mãe. Enquanto ele não vai para a aula, enquanto ele acorda. Porque quando ela nega, é porque ela não dá conta. Mas às vezes, nós falseamos um processo de aceitação, porque nós usamos uma outra estratégia. A gente vê, mas não escolhe fazer o enfrentamento. Ao invés de bloquear no automatismo da defesa do ego pela negação, a gente faz uma pseudo aceitação. A gente aceita, mas não faz nada. Isso chama-se manipulação. A gente está se auto manipulando. Está fingindo. Está se vitimando, porque nós estamos fingindo para quem? Para nós mesmos. Então, esse é um outro problema. Também é uma limitação da alma. A primeira, a pessoa nega por limitação. A segunda, a pessoa não quer enfrentar. O filho está com um comportamento sexual desequilibrado, mas o pai não vê, todo mundo já viu, mas o pai, machista, não quer ver, não quer fazer um enfrentamento. E todas as vezes que você fala, você percebe que ele finge, enquanto que um outro nega, não vê. Então, você vê claramente quem está negando e quem está escapando da realidade, porque tem outros interesses ao lado. Tanto um como o outro, merecem um atendimento. O que nega, mais tempo ou menos tempo, ele vai começar a fazer contato com a realidade. Agora mesmo, há 15 dias, eu vi uma jovem senhora me dizendo na nossa instituição, Por que eu chorei tanto com a morte da minha cadelinha? A minha cadelinha, ela não era mais importante. O que eu gosto mesmo é da outra. Mas essa outra pirenta, essa outra que foi adotada, essa outra que ficou porque não tinha jeito, que morreu, eu passei dois dias chorando. Eu olhei para ela, com ternura, e disse, Ah, essa cadelinha está sendo útil para você, porque você precisa chorar outras lágrimas que você não chorou. Ela ficou me olhando, o esposo começou a fazer assim, entendendo o que eu estava dizendo, e eu disse assim, isso são lágrimas acumuladas, não choradas. São lutos que você não deu permissão para que eles se estabelecessem. E a gente arquiva, a gente segura, e aquilo num dado momento vem e rompe, diante de um outro episódio que o evoque, e a gente deixa sair o que é pertinente àquele evento, e aquilo que está acumulado. Eu olhei para ela e disse, As lágrimas que você chorou, foi as lágrimas do seu pai. Aí ela começou a chorar novamente. O pai desencarnou, e ela se deu de forte, e segurou a onda, como uma guerreira, mas um guerreiro reconhece a sua fragilidade. Todo guerreiro que acha que pode tudo e todo, e que é um super-homem, não é guerreiro, é um frágil. O guerreiro sabe recuar, o guerreiro sabe quando avançar, o guerreiro sabe onde estão o seu calcanhar de aquilho, e as suas vulnerabilidades. O guerreiro chora. Uma pessoa que é forte, não é uma pessoa que é forte sempre, uma pessoa que é forte é que sabe onde está a sua força, e onde está a sua fraqueza, e sabe manejar com as duas na vida para poder evoluir. Ela se mostrou guerreira e não morreu, não vivenciou o luto do pai. O pai desencarnou, mas ela não experimentou toda a dor que ficou embutida. Aí a cadelinha, que não vale nada, morreu e deu permissão para que ela pudesse chorar as dores da perda parental. É assim que a natureza faz. Isso não está errado. Aqui não há nenhuma crítica de alguém que possa se enquadrar nessa posição. É o jeito que a gente funciona. E quando a gente vai ganhando competência, a gente vai abrindo mão desses mecanismos, porque a gente não precisa deles. E tampouco de fingir, de manipular. Porque uma coisa é eu negar, e a outra coisa é eu manipular. para ter outros interesses. Eu sei que a minha parceira, o meu parceiro está me traindo, mas eu manipulo fazendo o que não vejo e fazendo o que aceito, mas estou com outros interesses patrimoniais. Ou estou com interesses em vinganças, escusas. Ou estou com outros... Eu sei, mas não digo para ninguém. E fico fazendo uma aceitação, não, eu perdoo, sou uma pessoa muito evoluída. Chico Xavier que se cuide, Jesus também, porque eu estou indo que estou. Mentira. Está pensando no patrimônio, está agenciando advogado por trás, está fazendo para poder dar o golpe e se vingar daquela desgraçada que está me traindo. Ela vai pagar muito cara. Friamente, calculisticamente, ele faz um processo de aceitação mentirosa. Mas, ainda que conclua essa movimentação, a exemplo que eu estou citando, vai encontrar um beco, porque todo movimento fora da lei de amor, nos leva a um beco que tem nos trazer de volta. E todos nós somos chamados a voltar ao encontro de nós mesmos para encontrar o divino que há em nós. Nesses dias, caríssimos amigos, de transição planetária, é muito importante memorar, rememorarmos a figura do que o Espiritismo nos inclui fazendo parte dessa movimentação. Nós somos herdeiros de uma doutrina que nos deixa honorificados por pertencermos a ela, mas nos iguala com uma responsabilidade correspondente, porque temos um saber. Aquele que conhece, há quem mais conhece, mais será requisitado na fala de Jesus. Nós precisamos assumirmos o Espiritismo na nossa vida, porque ele nos traz o divino mestre amado de volta, como diria Tagore, na sua fala memorável, falando do amado que chega personificando o Consolador, vivendo, vindo num momento de transição, de escuridão, qual esses últimos dois séculos em que o Espiritismo surge e caminha nessa transição que vai milênio adentro, falando da nossa necessidade de nós nos regozejarmos com ele e assumirmos no campo da nossa alma uma interação, de tal modo a que possamos reverenciar. Cerra os teus olhos e encerra a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre ao se voos. Como uma águia de asas dourada a pairar esplêndida na tepidez do vento, ouve o murmúrio do arroio nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar da onda rociando a ovura da areia. observa o rubor das rosas e esmaga as folhas da camomila incensando-a com o doce perfume. Vem comigo e prepara a casa do amado. Ele virá, virá na noite ou no correr do dia. Quem sabe cavagará a madrugada fria e quando ele chegar haverá a mutação das cores. Com a sua flauta ouviremos ele nos chamar. Correrei para ele e direi amado visitante quanto eu te esperei. Te segui irlanda de flores e pus guizos para bailar em tua homenagem. Plangei as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite iluminando o meu coração sombrio. Amado visitante, a tua carruagem pousou na minha porta. Abre os olhos liberando a luz do dia, mas ela envergonhou-se diante do teu esplendor. Ó amado, vem ter conosco e tu, amigo, enxuga a lágrima furtiva que solitária viaja em tua face. Enxuga a lágrima porque o consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e rejubila-te comigo honrando o amor que nos visita. Esmaguemos com os pés o sândalo e a camomila e deixemos que ele em silêncio transforme em perfume com a sua passagem. Ele chegou e agora que ele chegou o meu coração exulta, a minha alma canta, as bailarinas voltarão a cantar tocando símbolos, tinindo guizos e os cantores voltarão a cantar e eu, jubiloso que nunca cansarei de te esperar, coloco a minha candeia sobre o velador para aqueles que não conseguem perceber o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, eu seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, acordando o sol, prateando a noite, aljofrando de espumas o rigor da areia, tomando com a mão um amigo, seguiremos contigo e desfrutaremos da tua semeadura. Rabindat Agori. Os queridos irmãos, nosso querido Alberto, está em semeadura. está